A Associação dos Ambientes de Inovação de Limeira promove nesta terça-feira uma live sobre gestão em tempos de Covid-19. Sobre isso eu converso agora com o presidente da associação, Jefferson Penteado. Olá Jefferson, conta pra gente então qual será o foco deste bate-papo desta terça-feira. Olá, muito obrigado pela oportunidade. A ideia da nossa live de amanhã vai ser a nossa segunda live em tempos de Covid, né? A primeira foi Mulheres na Liderança com a Juliana Host, foi muito legal. Então a gente gostou e vamos montar uma sequência, vai ser a segunda. Essa vai estar participando eu, Jefferson e Marcelo Petrelli, também aí da cidade. E a ideia é falar um pouco sobre a nossa associação, pra que ela existe, pra que ela serve. Aí uma associação que tem o foco de fomentar a inovação da nossa cidade, usando o modelo da triple hélice, pra quem não sabe, é o Unir, governo, universidade e as empresas. E a gente vê como pode produzir mais em cima disso, né? Deixar esses atores de forma separada. Então a associação ela vem pra esse caminho. E também vou contar um pouco da minha história na Covid, no caso da Covid como líder de empresa, também sou presidente da WPXSA, uma empresa aqui de Limeira. Vou contar um pouco como foram os primeiros dias, ações que eu tomei, ações que eu estou tomando, algumas lições que eu aprendi, que podem ser úteis também pra outros empreendedores, outros líderes. O Marcelo também vai comentar um pouco sobre essa parte de cultura empresarial durante a Covid e o que vai mudar. A ideia é ter um bate-papo bem descontraído, evitando o tecnes. Eu vou falar um pouco sobre segurança digital também, em tempos de home office. Muito bem, bom, pra quem tiver interesse, então, como acompanhar esse bate-papo que será transmitido ao vivo nesta terça-feira? É, vai ser pelo Instagram, na conta FDI Limeira Oficial. O que é FDI? É Fábrica de Inovação Limeira Oficial. Bom, Jefferson, e fala um pouquinho também, pra que as pessoas entendam melhor, qual que é o trabalho da associação e como entrar em contato também com vocês, pra alguma dúvida, pra alguma informação. Bom, pra contato, a gente tá em todas as mídias sociais. Você pode encontrar a gente como aail.org.br, mas a gente tá usando um nome mais fantasia, que é fabricadoinovação.com.br, tá? Por que Fábrica de Inovação? A AIL, ela é como se fosse um guarda-chuva, ela tem várias atividades por baixo. Uma das atividades é a Fábrica de Inovação, que ela tem o relacionamento mais com as universidades, esse tipo de coisa, tá? E nós temos outras atividades, mas a principal hoje que a gente tá focando é a Fábrica de Inovação, tá? É onde a gente coleta dados sobre os alunos da cidade que moram aqui, como fazer esses alunos ficarem em Limeira, como a gente se relacionar com a universidade, prefeitura e empresas, quer dizer, como fazer a cidade usar melhor esses recursos de inovação. Muito bem, Jefferson, agradeço então pelas informações. Nós conversamos com o Jefferson Penteado, que é presidente da Associação dos Ambientes de Inovação de Limeira. Tayla Ramos para a Educadora.